O Neymar não serve para limpar a chuteira do Messi e do Cristiano Ronaldo. Mas só que a gente não tem um outro cara que possa fazer, talvez, o que ele faria. Acho que o Vinícius Júnior não faz, o Rodrigo não faz, o Casimiro não faz, o Martiliano não faz. Dá os números do Neymar nesses últimos 13 anos em relação à bola de ouro. 2015, que ele jogou, hein? Jogou, hein? Não jogou? Não, Ana Bassa jogou demais. Meu Deus do céu, que ele jogou. Terceiro lugar. Depois, outro ano. Quinto. Dezessete. Terceiro. Olha só, dá uma olhada. Dá uma olhada como a carreira dele, e aí, os puxa-saque do Neymar, que vai em festa, vai nas festas sem celular, tem as coisas, tem que ser parceiro para falar bem, para ganhar dinheiro e outras coisas. Vamos lá. 2018. Foi a Copa, né? Foi a Copa, né? Rússia. Foi a Copa, né? Que lugar que nós ficamos na Copa, perdemos nas quartas, né? Não, eu tenho. Tudo bem. Mas ele estava no Pense Vê, não importa, mas foi a Copa do Mundo. Porque se ele ganha a Copa do Mundo, ele ganha o título. Por que que o Messi ganhou de melhor? Por que foi a Copa do Mundo? Os números do Haaland é muito melhores. Muito melhores. Ele ganhou a Copa do Mundo, o Messi. E foi vice na outra. Então, vamos lá. 2018, ano de Copa do Mundo, que o Tite perdeu a Copa do Mundo. Foi incompetente. 2019, fora da lista da final. 2020, não houve por causa da pandemia, infelizmente. 2016, não, 2021, décimo sexto. 2022, fora da lista da final. E agora, fora da lista da final. Então, quer dizer, que eu sou contra o Neymar, muito pelo contrário. Eu gostaria que ele tivesse vencido três ou quatro bolas de ouro. Seria importante para o Brasil. Mas por que que ele não ganha, Veloso? Ah, porque, embora ele diga, boa tarde, diga que... Ai, desculpa, quando eles escreveram aí, fora da lista final, é fora dos 30. Sim. Embora ele diga que ele merecia, se ele fosse um atleta que praticasse um esporte individual, ele ganharia todos os prêmios, parece que, na prática, não é isso que ele quer, né? Na prática, não é isso que ele quer. Porque o Neymar é de longe. Não tem títulos, não tem representatividade em títulos aqui no Brasil. Nós temos o Pelé, que tem aí, que está aqui no estúdio, né? Ele ganhou três. Nós temos o Cafu, que ganhou duas. Nós temos o Ronaldo, que ganhou duas. E foi vice, né? Em 98, né? É. O Ronaldo ganhou duas, o Cafu ganhou duas. Outros ganharam uma também. O Roberto Carlos, que está acompanhando. O Roberto Carlos é o maior lateral esquerdo do mundo. Está mandando mensagem. Ele ganhou duas. Eu tenho que lembrar o nome dele. O Roberto Carlos, ele é o maior de todos. Mas parece que ele não sabe disso, de tão humilde que ele é. Ele é o maior de todos. Tem alguma pessoa que não ame o Roberto Carlos? Não, Roberto. O que esse cara fez no hospital de Corderópolis? De Araras também. De Araras também? Ele é um gênio. Ele foi como lateral esquerdo, segundo o melhor do mundo. O Neymar foi? O Ronaldo ganhou. O Neymar não foi nem segundo. Isso! A melhor colocação dele é terceiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos vários, muitos campeões do mundo aqui. Mas nenhum chegou nem perto da fortuna que juntou o Neymar. E, para mim, a preocupação, o direcionamento de toda a carreira dele, dele, da empresa, do pai, de todo o conglomerado... É grana. É grana. Então, ele foi para o Paris Saint-Germain por dinheiro. Ele saiu do Paris Saint-Germain por dinheiro. Ele saiu do Santos por dinheiro. Ele centralizou a carreira dele para ele ser um jogador rentável, que ganhasse dinheiro. Não era títulos.